Madrugada Amiga Vem fazer companhia Vem dizer que eu preciso Olha, se for rude contigo Tu me desse um motivo Pra meu modo de agir Desprezei meu orgulho Em momentos talvez Te abracei e beijei Mas não acreditei Quem estava amado As palavras vazias Nasceram por nada Não costumo perder Pois eu penso calado Não é de mim Te humilhar assim Já esqueces Com momentos felizes O cigarro ao sol O seu gesto são loucos O teu olhar pro meu As palavras são finitas Sabe você Que eu quero sempre Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou ver te trazer 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 O cigarro ao sol O cigarro ao sol O seu gesto são loucos O teu olhar pro meu As palavras são finitas Sabe você Eu vou ver te trazer Sabe você Que eu quero sempre Te cobrir de carinho Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou ver te trazer Sabe você Que eu quero sempre Te cobrir de carinho Sabe você Que eu quero sempre Te cobrir de carinho Te cobrir de carinho Te envolver em meus braços E depois de tudo Eu vou ver te trazer Sabe você Que eu quero sempre Te cobrir de carinho Te encolver em meus braços E depois de tudo Eu vou te trazer E aí